Salve, salve galerinha do Youtube, eu sou o Leandro Santos, estamos juntos no canal Família Youtuber Bauru Pessoal, hoje está todo mundo aqui, a família reunida, hoje tivemos uma ideia Meu filhão, o menino do abacate, teve uma ideia hoje, pessoal, de ceder o café da manhã para os pessoal aqui da comunidade Ele e minha esposa, minha esposa maravilhosa, essa daqui, Franciane, fala um pouquinho Oi, bom dia Então, pessoal, a gente vai distribuir aqui na comunidade para as crianças um café da manhã A gente vai estar mostrando aqui, distribuindo E acompanha o vídeo aí, as crianças pegando aqui, distribuindo o café da manhã, não porca Oi, galerinha, eu sou o Jonas Maurício, bom dia É isso aí, pessoal, estamos juntos aí no canal Família Youtuber Bauru Mostrar para vocês aqui, pessoal, ó Vou passar na câmera da frente, fica melhor, beleza? Falou, galerinha, valeu Aí, pessoal, essa é toda a ajuda que a gente conseguiu no Instagram Os pãos vai dar para as crianças comerem à vontade O leite, a bolacha, a manteiga, o café E minha mãe também tem as roupas aqui que ela vai distribuir E é isso aí, pessoal, ó Tudo que a gente conseguiu para distribuir hoje Pão para todo mundo comer à vontade Tchau É isso aí, galerinha Ó, passando a manteiga aqui para o pessoal já chegar e já se servir, entendeu? Vai ficar mais fácil para eles também Chegar aqui, só pegar o pãozinho Se servir aqui com café ou chá Duas de café, tem o chá A esposa também está fazendo um leite achocolatado lá, pessoal Esse pão aqui, pessoal, é uma maravilha, viu? Se vocês não comprou ainda lá na padaria Cruzeiro Vai lá e compra, viu, pessoal? Cruzeiro Bauru Só você ir lá na Cruzeiro, lá, Cruzeiro do Sul Procura lá a padaria Cruzeiro Nosso amigo Matheus Amigo do meu filho também Né? Através dele aí, né, filho? É Através dele aí, o Matheus é... É, você deu uma quantia boa para nós pão E fez um precinho bom também no pão Vai dar para todo mundo comer Vai dar para todo mundo Se você tem uma encomenda de festa, alguma coisa, de bolo Ligue lá na padaria Cruzeiro, viu, pessoal? E encomenda já o seu E é isso aí, galerinha Beleza? Vamos junto Valeu É isso aí, pessoal Se você não pediu seu pão ainda lá na padaria Cruzeiro Fica lá na Cruzeiro do Sul O Matheus lá, que atendeu lá Fez um precinho mais barato Ajudou também a comunidade Se você não encomendou lá um bolo para uma festa Um pão para o cachorro quente Já encomenda, ó Fica lá na Cruzeiro do Sul E é isso, tchau É isso daí, pessoal Também quero agradecer Em nome de todos aqui, ó A ajuda que a gente recebeu Deu para comprar bastante leite Vai ter leite Bastante Pão Bolacha, ó Meu neguinho Está passando pão Está passando manteiga no pão Ajudando, ó Colocar os pães aqui para as crianças acordar Meu amor também está ajudando, ó Pessoal Do Instagram que não conhece Meu amor Está ajudando a passar Está ajudando a passar Pessoal, eu agradeço a todo mundo que ajudou A comprar as bolachas, o café, o leite Agradeço a todo mundo dos pãos E é isso, vai ajudar bastante pessoas aqui no café da manhã na comunidade É isso aí, galerinha Recheado mesmo, de verdade Se você não é inscrito aí no nosso canal Pessoal, já se inscreva Deixe seu like aí Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo nosso E hoje essa ideia aí Foi uma ideia maravilhosa E nós já está conversando o dia sim Um bom domingo para todos E vamos juntos nessa Valeu Tchau